Está quase tudo pronto por aqui. A rua já até recebeu asfalto para as comemorações da Copa. A via mais conhecida como a Rua da Copa fica localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Por aqui a mão de obra é por conta de todos os moradores. A nossa pretensão aqui é fazer sete desenhos, sete mosaicos, entendeu? Aí nós estamos com a pretensão de gastar na faixa de 1 milhão e 400 de bandeirola aqui, entendeu? Quantos moradores estão envolvidos nesse trabalho? Aqui os moradores, todos aqui, quando nós começamos o projeto aqui, fizemos uma reunião, aí pedimos a colaboração dos moradores, aí eles ficam empenhados com a gente amarrando bandeirola dentro de casa, entendeu? Aí outros ficam aí na rua que ficam aí, entendeu? Aí tipo aqui, todo morador aqui está ajudando aqui, entendeu? Após dois anos sem as decorações por conta da Covid-19, os moradores estão com uma expectativa grande para este ano de Copa. Os trabalhos por aqui estão a mil. A expectativa é grande por causa que, ver a situação como ficou, né, na situação da Covid aí, as pessoas ficaram mais em casa, né? E aí também o dinheiro também caiu muito, né? E como é uma luta que está grande por causa que aqui é só os moradores mesmo que estamos correndo atrás para ver se a gente faz nossa tradição, que é sempre no tempo de Copa, né? A gente enfeita a rua como também pinta e chama a galera aí para encurtir com a gente. Até o momento, mais de 200 bandeirolas foram utilizadas. A rua é conhecida nacionalmente. De cima, é lindo ver as obras de artes. Já quem caminha pela rua se depara com os desenhos da bandeira do Brasil e o escudo da Confederação Brasileira de Futebol. Na última Copa, todos que passaram por Manaus queriam visitar a rua. Esse ano, a comemoração vai ser diferente. O grito do brasileiro será de esperança. O momento em que o país se une por um só campeão e um só título. Música